Oi, aqui é a Kachogamer e gente, estou aqui no H11E1, King of the Kill, e estou aqui para abrir três caixas, gente, estou aqui para abrir três caixas e, como é que é um negocinho da dança ali, né? Estou rindo aqui. Bom, gente, então, seguinte, eu quero abrir essas caixas aqui, eu quero abrir, eu quero abrir, eu vou abrir Marauder Crate, vamos ver o que vai vir, o cara me socando aqui, caramba, você não tem a mínima educação, cara, para, vou abrir minha caixa, vai, 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 tem uns negócios legais aqui, gente, então, são três, três, Kátia, fala que vai, mãe, fala, vai, 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 foi, 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 quase foi ultra raro, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, sem pensar, não, mãe, sem pensar, vai de novo, tem verde, mas essa botinha é legal, não vou falar nada, não, não tenho que reclamar dela, acho ela bonitinha, ah, é a última, 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 por favor, vem um item amarelo, eu só quero um item amarelinho, não gostei, achei ofensiva, tchau, deixa eu ver, então, vamos aplicar aqui, vamos ver se a gente fica a balançinha descolada, deixa eu ver, ah, essa jaqueta é legal, a bota também é legal, olha minha bota, olha minha bota, olha minha bota, olha minha bota, aqui é o lugar, que isso, gente, que absurdo, credo, eu quero ficar aqui também, sai da minha frente, o lugar é meu, olha aqui, Que isso? Seus trouxas Seus trouxas Essa foi boa Bom, gente, não veio skin ultra rara Mas foi divertido abrir essas caixas aí Qualquer coisa, se eu conseguir mais chave Eu volto aqui pra gravar pra vocês, beleza? Abrindo as caixas E é isso aí, gente, deixa aquele like do amor Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E me siga pelas redes sociais aqui E é isso aí, gente, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo, fui!